Ela vem de forma sutil, tentando te enganar. Quando você menos espera, tenta te desanimar. Ela te viu e agora quer te abraçar. Mas como todo sentimento, a tristeza também passará. Os dias nublados virão, mas o sol voltará a brilhar. Todos nós sentimos a tristeza, mas não podemos deixar que ela roube o nosso sorriso, que é a nossa riqueza. Já vencemos tantas coisas ruins, que aprendemos a lidar com as nossas tristezas. Essa é só mais uma fase, que chegará ao fim. Tenha certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL